Golpe Tinder. Ô Lucas, essa também é demais, né? Um médico atendeu num hospital um criminoso. Mas acontece que esse médico que atendeu o criminoso do hospital havia sido sequestrado pelo criminoso, não sei se no mesmo dia ou dias atrás. A reportagem que ele fez foi o Felipe Garrafa, mas o Lucas já deu esse destaque. Ô Garrafa, esse médico que atendeu o cara que tinha sequestrado quando que o cara tinha sequestrado o médico? Segundo informações ali do hospital da Atena, ele teria sido sequestrado no dia anterior. E aí o plantão dele começou às sete horas da noite de ontem e foi até às sete horas da manhã de hoje. No outro dia, o cara que sequestrou o médico caiu na mão do médico? Caiu na mão do médico. Estava saindo de um baile funk a princípio. Ah, se eu sou o médico e vou atender um sequestrador que me sequestrou o dia antes. Eu não fiz juramento de Hipócrates. Ainda bem que o médico fez. Mas olha que loucura. Vamos ver a reportagem feita pelo Felipe Garrafa. Ó, bisturi na mão, hein, Garrafa? Bisturi na mão da pessoa. Ainda bem que os médicos fazem o juramento de Hipócrates. Mas o cara me sequestrou um dia antes. Outro dia o cara cai na minha mão. Qual é a chance disso? É mesmo que ganhar na loteria, cara. Ainda bem que o médico é um cara legal e tal. Deve ter terminado bem a história. Vamos ver então a reportagem do Felipe Garrafa. Me ajuda aí, ô bichãozinho. O médico trabalha neste hospital da Zona Norte de São Paulo. Ele estava na madrugada deste sábado no plantão, na ala de emergência médica, quando chegaram um homem e duas mulheres. Todos foram levados por uma viatura do corpo de bombeiros. O trio teria saído de um baile funk no bairro da Brasilândia, na mesma região do hospital. O carro tinha acertado um poste na rua Parapuá. No momento do atendimento, o médico plantonista viu uma das vítimas e imediatamente o reconheceu como um dos bandidos que o mantiveram refém dentro de um cativeiro também no mesmo bairro, dias antes. O profissional tinha caído no golpe do amor. Marcou um encontro com uma suposta garota por um aplicativo de relacionamento, mas era uma emboscada. Foi levado para um carro na sequência cativeiro. Os ladrões levaram relógio, celular e o obrigaram a fazer transferências bancárias via PIX. O médico, que estava frente a frente com o próprio assaltante, foi profissional. Fez o atendimento normalmente e logo depois acionou a polícia militar. O homem foi preso e levado ao 72DP. O delegado registrou o caso como roubo e lesão corporal culposa na direção de um carro. As duas mulheres, de fato, vítimas do acidente. Receberam o atendimento do médico que foi vítima de um golpe e foram embora. Nossa equipe esteve no hospital da Brasilândia, mas o médico plantonista e vítima da quadrilha do PIX não estava no local. A polícia civil continua a investigação do caso para saber quem são os comparsas do criminoso. Mas é uma baita de uma coincidência. Uma coisa assim fora do comum. O sujeito é roubado um dia antes, no outro dia o ladrão caiu na mão dele. Como é que você atenderia o ladrão, hein? Você que me roubou ontem, o cara com um bisturinho na mão, você que me roubou ontem. Ô, Garrafa, como é que terminou a história mesmo, Garrafa? No final da história, o médico respeitou o juramento, foi tudo bem, ele atendeu o bandido que ele reconheceu ali na hora, ele está na área de emergência. Atendeu bem, atendeu tudo certo. Você atenderia bem assim, com essa calma assim? Não, eu não garanto. Não, não atenderia. O Ministério da Saúde adverte que... Você tem que ser cristão, Garrafa, você tem que atender, não pode. Mas você não atenderia, Garrafa? Eu não teria esse controle emocional, talvez. E qual foi mesmo o ferimento do ladrão? Qual foi o ferimento? Foram ferimentos leves, mas poderiam ter sido pesados. Não, poderiam ser muito graves. Poderiam ter sido muito pesados, o cara errar o medicamento, né? Acho que ninguém nem ia ficar sabendo, mas que médico. Parabéns a esse médico, viu? A maioria das pessoas está me respondendo aqui, Datenão, eu ferrava o cara. No mínimo, fazia o cara sentir dor pra caramba. No mínimo, precisava matar, né? Sei lá, aguardar um dedo. Não, jamais. Jamais a gente não faria isso. Porque a gente daria a outra face.